Música E a lorra não iria clima, consumidores irã deve consumir minha zona, o marco Simponi preocupa. Também foi em consumo, minha refere, consumidores começa o Inhalai, Muta, Cabo Moras, no Isimbubo, no Ministério da Saúde, o AIFAESA, funciona a amostra, minha Simponi e a consumidores irã neunha, loribar laboratorium, onde hala o teste. Ia dunha pacientes na entolo, neve que apresenta, e aí tem a facilidade de saúde, se apresenta quase sinais, neve que atudo, e aí intoxicação, e aí tem a profissional da saúde, se responde direitamente para a situação, e aí tem a profissional da saúde, se dá o tratamento adequado, e depois observa-te-a, e eu sei que já dão lorra aqui, se dá uma situação, se dá uma situação, estável se dá uma situação, se dá uma situação, se dá uma situação, se dá uma situação, se dá uma situação. Então, a gente tem que fazer a sua apoiada com essa decisão de ser hãn. Então, a gente tem que fazer procedimentos, a gente tem que fazer. Quando há indícios de produtos de ser hãn, a gente precisa fazer uma foto de um sample. A gente tem que fazer o laboratório nacional fazer o teste para que ele confirma que ele não é hãn. O paciente na entolonebe consumo Minas Simponi de Dauné, Filarica Sona Baúma, afunheta em tratamento Rússi Pessoal Saúde e Centro de Saúde Formosa. Laura Xavier, Lamberto da Silva, GMN.